Cura, curtiu pra caramba os MCs, cantores aqui no Brasil É o seguinte, traz um formato diferente aqui, é o live dub Tá mixando tudo ao vivo É um pouco, é um dub instrumental Vindo direto da França naqueles formatos E pros irmãos quiserem cantar aqui no Sul É mó satisfação poder ouvir a língua portuguesa Na vibe que ele traz, o instrumental francês E não tá todo mundo na vibe? E aí Tsunami was a hardy minha deça Special request to Udang, possui Call me, call me, Tsunami tá ringa minha área Call me, call me, Tsunami tá ringa minha área Call me, call me, call me, quimico Amém. 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 Vivendo em ocupação, certo? Movimento de rua, certo? Levando a cultura aí pra todos os cantos, não, mano? Já blessa tudo e a todos. Olhe, mano, ele aí. Acordei, levantei e tive uma visão. Realmente a safari traz libertação. De fora está claro porque é de escuridão. A mente de repente entra em convulsão. Com a farinha na mão, mas não sabe fazer bolo. Tem muitas pedras, mas não sobe um tijolo. Na vida do crime e da droga apostou tudo no jogo. Agora está perdido no sofoco. Já sabedoria pra confundir os loucos. Que não sofoco na favela é só pipococo. Eu mando mais fogo, mas não se preocupe. Meu foda só com fogo, aqueles que se iludem. Não me perturbe por qualquer besteira. Já a safari, sua mensagem é verdadeira. Ah, sua mensagem é verdadeira. Na favela. Originário, na favela, King. Yeah, bacana, tamo e o boto do 2420. Raga, amor. Corre o G-Boy, os polícias vêm aí. Corre o G-Boy, os polícias vêm aí. O G-Boy parado ali no meio da avenida. Vendendo você vai comprar, vai comprar tua brisa. Ele tá trampando, ele tá dando a vida. Tá ali no corre e tá suando a camisa. Tá bom, no olho, eu tô suando a sua brisa. Coloca o dub maloqueiro lá do bristo. O G-Boy, o G-Boy vai correr. Cuidado, cuidado, cuidado. Os polícias vêm aí pra você. Corre o G-Boy, que os polícias tá molhado. Cercado, cercado. Cuidado, cuidado, cuidado. Relaxa, relaxa, relaxa. Tem polícia pra todo lado. Toma cuidado, cuidado, com os porcos pagado. Fica relaxado, vem pra cá pra dançar. Origina, tamanho, o bando foi estalhar. Moleque cola pra cá, manda pra já. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. O Dope 420 faz barulho que veio pra dançar. por favor. Ae, não deu pro lobo, mas eu dou ideia. Aqui tem vários verdadeiros, tá ligado? Little Car, Monkey Giant, La Favela, Pichu, Uyakaçá, Smoke Dub, UDub 420, amplificando essas caixas pesadas que vocês estão ligados. Pode soltar então. Todo mundo à vontade Conexão, flow Conexão, 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 você é o imenso do UDub 420, leva. Originar, vamos jogar o meu pintão? Conexão, pão demais que é na ruba do style Vou fazendo raga raga que é de freestyle Sem colar na rua, rua, vira um verdadeiro braile E de repente, tá bom e o bat Eu vou na cidade, prosperidade com os amigos O UDub 420, tudo maloqueiro lá do parte triste E tá tudo reunido Até o salada, o salada tá aqui Colou pra tocar, precisar os MC Vou na levada, levada, mandando meu frio Cuidado, cuidado, que o mundo já tá no fim Me caixa na levada, na rima do ritmo O bão que já do lado também tá presente aqui É fazer com vários MC É fazer com vários MC Gorgon, Gorgon, isso não é sair na minha área Amar, Lala Alisa Gorgon, Gorgon, isso não é sair na minha área São Paulo Gorgon, isso não é sair na minha área Amar, Lala Original São Paulo, Vibe Sul Noura O 2420 aqui no Centrão de São Paulo Botando fogo na Babilona Bailona Gorgon, 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 Gorgon B 불� справa Respec família Vamos aí todo mundo, todo mundo vai chegar É isso mesmo, foi isso que ele me falou, que eu ouvi todos os irmãos cantando em português, língua portuguesa, não é não? Meu Deus, vai! Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá, vamos lá, a gente canta em português, a gente canta em jamaicano, não importa, então se liga meu mano! Vou contar uma história, eu vou contar uma história, tá ligado? Mas é só musical. Os mano da mancada no passado, e depois não lembra, é isso aí, tá ligado? Ei, ei, eu canto em brasileiro, não importa, eu canto em brasileiro, eu canto em português, eu canto em brasileiro. Fui a canção original, verdadeiro, faço isso todo dia, o dia inteiro, não adianta me contar que eu sou cabreiro, Mas eu não puxo arma, eu dou a ideia, no microfone eu adianto a plateia, faço isso desde 2002, Fui a canção e não deixo pra depois, meu beijaiá, você tá comigo, original a gente vai levando no ensino, Junior Little Guy, original MC, bastante amor e o bando também tá aqui, Pint original, africana não vai fluir, e aí meu brota, luz aí, a gente vai ler, eu não vou falar mais nada. É no Centrão de São Paulo que acontece essa sessão, Mãoquê da Zona Leste chega aqui com os irmão, pedindo defensa pra chegar na pressão, Com um irmão da França que manda na seleção Olheu rouca, tu amei, tá aqui Leste, posse, massivita, rap Saiu, nosso espeque, caçado, ninguém passa E não, e não, e não, e não Fazer na leste, na humilde, só sai coisa boa No rap, no rap, seja do que for Seja cantando aqui, pros brasileiros entender E pros inglês, pira, copia do proceder Mas no central da cidade, não mude Pode enxergar que nem é tempo a tocar Enxergar, sobe o tempo em quatrocentos E pedindo mais de agora Eu ouço o tiro, eu ouço o tiro Eu vejo o fone, corre em pio Gente correndo pra todo lado Procurando abrigo, céu louco Brinquedo de matar, mas de fogo Só me irá atirar como se a vida Dá valência e fogo, civis, polícia Militantes, milícia Neutralidade, muita maldade, muita malícia Todos injustizados pela mesa política A caneta vai matando, fazendo todo o que me chama Mas eu já sei a pé merda que o homem fez Poupou velho na rua Pra fazer a lei, parcos de farda Com a cintura armada Que saca da quadrada Nossa cara e cê não pode fazer nada Eu vejo tiros, tiros Tira o abonome no topo do ranking Medalhas, honra, mérito e discurso no palanque Enquanto quem toma chumbo, a situação tá punk O sensacionalismo aponta o falso pra figante Da ibope pra PM e a curso estudante Enquanto isso, o vapor é o pagante Da propina pro coxinha, pro negócio adiante Corrupção de monte, soldados viz no fronte Representando um país que eles sujam de sangue Violência constante, tiro e banque em banque O errado é quem rouba, fica o filho e passa a foda Realidade brasileira O 2420 só se termina E aí, aconteceu um bagulho Que a polícia foda só Fiquei indignado quando subi na geral Que os meus amigos tomaram bem na porta do central Maconheiro, vagabundo, várias questões de moral Para só usava dread, foi tratado como tal E o maluco que tomou a pinga com sal Bem na hora do enquadra, gachorri passou mal Paguei preso, pagou propina pro policial Ninguém disse, testemunha, atitude ilegal Quem pode montar a história, ele com o barbo natural Bem na brisa de crepia, fica no meu deseal Se liga, eu não quero mais ver Deus irmão, sofrendo violência policial Derruba, derruba! Eu não quero mais ver Deus irmão, sofrendo violência policial Eu não quero mais ver Deus irmão, sofrendo violência policial Ven comigo, ven comigo Eu não quero mais ver 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 Meus irmão, sofrendo violência policial Quem sabe falar bem, ó Eu não quero mais ver Meus irmão, sofrendo violência Quem sabe falar bem, pick up Eu não quero mais ver Meus irmão, sofrendo violência policial E eu não quero mais ver Meus irmão, sofrendo Repressão Eu não quero mais ver Meus irmão, sofrendo violência policial Eu não quero mais ver Meus irmão, sofrendo violência policial Quero ver Quero ver o saldo e sustento de verdade Eu não quero mais ver Eu não quero mais ver A CIDADE NO BRASIL 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 Só chega dia 28 de março, lá na terremoto, na Lega Itálica, com o Dube Judá Step on! Last Sound System, diversão, trabalho, sério, eu tava lá Eu ouvi Monkey Giant, falou sério, em Sound System Vem, até em casa a gente tem, mas pelo reggae, salve África, família também Por que não, rutes, me usei? Vem que tem, a boa nova pra mim e pra você, tão ouçam tudo E deixa o corpo balançar e retor, dança, retor, frio, retor, nunca mais será E liberdade, ao povo pobre, povo de África, aos quilombos Onde a festa, festa não, celebração dos irmão Sequelas da diáspora é o que diz a canção Não é brincadeira mesmo não, e nós é vagabundo Não aprendeu na escola, aula sem cruzar o mundo O seletor, bota o disco pra rolar Apresenta ao guerreiro, que a história vai narrar A questão, Jamaica, São Paulo, Brasil The King, South Africa, que aqui você viu, tão lindo o disco E o Dove agora vai tocar o Alepico É por demar que dá licença de brindar Essa corrente, no amor de cada eu e eu Golias também perde aqui, porque já não morreu Sejamos ex de nossas histórias e culturas Miséria traz tristeza, lei ao vivo e de fartura Pelo ouro, pela prata, cria nossos seis robôs Manhã nós pega tudo, hoje é o dia Cora do Alemão, neguinho E agora ele sabe que foi rei Não tem quebrada, cor de pele, cadeia que vai prender E foi, 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 foi Pro lado, bravo, que que aí, detor, dança, detor, frio E, detor, nunca mais será Porque mensagem no gueto carece, vale ouro Pros moleque, pros trabalhadores E até pros vagabundo Tô pro lado pra ver o que que aí, detor, dança, detor, frio E, detor, nunca mais será Porque mensagem no gueto carece, vale ouro Pros moleque, pros trabalhadores E até pros vagabundo Sonsistão 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 Onde a noite eu nem dormi de ansiedade Hoje tinha essa vida aqui no centro da cidade No gueto de quebrar, então só colos de verdade Sonsistão Mas só não pode arrastar Pois no gueto é sem massagem a própria rua vai cobrar É Sonsistão 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 Mas só não pode arrastar Pois no gueto é sem massagem a própria rua vai cobrar É Sonsistão 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 Vai lá, vai lá, tá valendo isso aqui, ó Yes! Melody, melody Bitch, money, melody Melody, melody Iroca Melody Melody, melody Pra erradicar o mal Se liga na ideia! É Sonsistão Fatos, boatos, conversas em vão Correm os polícias e matas sem razão Volta de grana, gera depressão No saldo susto é coleta que me tira a solidão Pra solução eu vou, pra salvação quem vai Pega a caixa e empilha a caixa, é assim que se faz Bate o saldo na rua, boiada a condução O reggae é difícil até chegar a solução A solução de todos os problemas Cada um sabe Ai, 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 ó, se liga! Tem um tapa no green sem agredir a natureza Eu vou viver sim, pois morrer já é certeza E fazer assim que um novo povo cresça E criar em ti positiva na cabeça Que na paz você não esqueça Soe muito até que o corpo aqueça E de pesado que anima a gueto dança O grave é a vibração, por isso o corpo balança O grave é a vibração, por isso o corpo balança Vou repetir, irmão O grave é a vibração, por isso o corpo balança Se olha e mais no espelho Converse com si mesmo Seu olho pode me entregar seus secretos desejos Não adianta a maquiagem pra esconder segredos A verdade escorre como água entre os dedos Se olha e mais no espelho Converse com si mesmo Seu olho pode me entregar seus secretos desejos Não adianta a maquiagem pra esconder segredos A verdade escorre como água entre os dedos Evolução da alma é só pra quem entende Mudanças no interior se expõem de repente Meu espírito, eu sei, vai viver eternamente O que abrindo nessa vida eu tenho que passar pra frente E eu dou graças e louvores por tudo que tem E agradeço ajudando aqueles que possuem menos Não espero reconhecimento E quem não acredita eu só lamento O que me dá força e coragem É que eu sei que já já tá vendo E só o que eu peço é ter mais conhecimento Vejo vários por aí que só grana tão querendo Enquanto isso é minha riqueza interior Eu vou ter, se olhe mais no espelho Converse com si mesmo Seu olho é bom de me entregar Tô secreto e desejo Não adianta maquiagem pra esconder A verdade escorre como água entre os dedos A verdade escorre como água entre os dedos Seu olho é bom de me entregar Tô secreto e desejo Não adianta maquiagem pra esconder A verdade escorre como água Revolução, um canábis só te vá Pois vem chegando você também Com a revolução latina Então chega, isso é saúde cês tem A playstyle é ragamuffin Chega lá já, chega no ragamuffin Império hoje teve longe, vida e visão Ainda dizem que a pobreza suja essa nação Cadê então a proclamação daqueles fero-heróicos? Cadê a razão que hoje nos torna paranoico? Ou faz alguns perder a vida por um tóxico? Faz alguns perder a solução, faz um negócio Causa problema, causa certo remorso A nobreza hoje é riqueza que se encontra em várias vezes Nos fala que nasce em berço de ouro e tem as incertezas Achando ele que o ciclão é a escapatória Objetivo até a morte pra ter sua glória São várias histórias que nos trazem lamentos Impactos psicológicos não é só de momento Aprendi que tudo isso é de acordo com o tempo Mas o tempo não para, mas olha que para, que para e repara Não se atrapalha, apanha e não para Cabeça seguida se vai levando e mete Mas se pare agora e pense, talvez o destino lhe recompense Todos serão julgados de acordo com suas ações e sua mente Atualmente, somente a tua ou mente Atualmente, somente a tua ou mente Pante a semente Alô, alô Alô, alô Alô, alô 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 Gratidão mesmo, é assim que é a cultura É os irmãos somando tudo junto, certo? Não só Muito respeito a todo mundo que tá aqui Aí, tenho certeza, vou falar pelo irmão aí Tsunami Azahari, se sente honrado em chegar Compartilhar a vibe com vocês aí, certo? Uma salva de palma aí pra o Dabby 420 aí, certo? Satisfação mesmo Damos graças ao mais alto aí Até pela chuva também que chega aí pra somar com nós Certo? Yeah O último turno aqui é do Simon Nye Um cantor da Bélgica que soma com o irmão lá na França E é isso aí Força e saúde, família Boa semana pra nós Ready? Nem esquerda, nem direita É pelo reto É Zion É o coração O coração A Babilônia nunca vai conseguir seguir o homem de retidão que está aqui na terra pelo bem. Zeg, pra frente, Rasta. Babilônia, como nada, a palma. Se a Mainara, sulado o Azahari. O da Babilônia, que é um papel, que é uma espacção total de Furem. Fui do Babilônia, Babilônia! Pura, pura, pura! Pura, pura, pura! Pura, pura, pura! Cadê Bruno? Ei Cavela! Masa Babila 2º Nosy furt IFR Estitút E statement Liars, mai, liars, mai, la, 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 la Leaders of Babylon, they keep with them I cry Liars, mai, liars, mai, la, 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 na missa Never give up cause only attach I will strengthen my chains Com o rei se la se eu sigo na jornada Mas será tudo o etíope agora de safaba Com o selo real, ha, ha, de safaba Rei Emmanuel O rei Celase, eu sigo essa jornada, antes era tudo o etião que agora é de sababa Rei de Emanuel, confio com a sua palavra, ordem bobochante, sua hora é chegada Repatriação, volta pra casa, foda-se o povo preto, não quero mais nada Na favela em Monkijai, aqui na São João, inspiração é freestyle emoção Direto da França, tsunami vai segurando o rapaz, então satisfação Quem gosta faz barulho, quem sente o orgulho, tá no bagulho, é nós que manda 500 mil na Paulista hoje, é isso mesmo o movimento O Brasil despertou, com muito amor, eu vou mandando meu flow Na favela, agradeço aumente nela Monkijai O Brasil acordou, o Brasil acordou, o Brasil acordou A favela vai pitar, a mãe vai segurando o ghetto Vai segurando o gueto, favela de ser Vai segurando o gueto, favela grita, vai segurando o gueto Chega o próximo, pega o mic da minha mão, por favor Quem pega o mic da minha mão é quem vai rimar Quem pega o mic da minha mão é quem vai rimar É só chegar, é só chegar, é só chegar, é só chegar rimar É só chegar rimar, chega aqui, desabafar de tsunami, mora, Sahari E chega aqui quem quer dançar no baile, hi-hi-hi, safari Chega comigo aqui, moleque, que eu tô na vibe Os vídeos vão na mente, então chega com o meu CD Direto da prança, essa rima, os cada se espanta Chega aqui, moleque, porque não tem criança Então chega com atitude, homem, verdadeira Mensagem tem que mandar sempre, moleque Então chegar não é besteira Dança porque nosso amor é bobeira Chega aqui, moleque, pra dirima, chega quem tá na vida Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Então acenda, poxa, prende, passa O de que é cachimbo, o de que é fazer pela sensação O de formar um baseado, uma ponheira e para sempre Por isso eu sou julgado É uma planta que nasce do chão Eles dizem que faz mal, mas é pra meditação Faz inspiração É isso que ela me traz Como o canabe sativa e ficou tranquilão na paz Regaliza e ganja e smoke sem semelar Ela que traz a paz e sua vibe positiva Eu digo back Coco em O verde A vela Enrola logo na seda Mas tem que ser sem da goela Eu digo back Coco em O verde A vela Enrola logo na seda Mas tem que ser sem da goela Mais respeito, menos desigualdade nesse mundão Esse é o reggae, cultura e que chega e é bem pesadão Essa é a cura, cultura da humanidade Arte e cultura de rua em prol da felicidade E já tá deixado o bolo, um beck dons Dois é pouco pra ficar alombrado O estado do Paraguai é mato em todas as quebradas Da paranga de cinco, deu um beck só ficou, apaguei uma semente Já plantei e comentei com o parça Logo menos tá tendo um dobergue pra fazer fuma Um dia a planta vinha, eu recebi da camarrão Já cansei do palha, só quero um verde e do pão Cabrô, pró, skunk, manga rosa, índica, só ativo Magante original pra queimar, ficar na brisa Enquanto a liberação não vem pela Tabilônia A química vem destruindo vários de causa mentônia Legalize logo a planta Não quero ser preso por isso Luta pela legalização Pra gente que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a mano só liga Legaliza Legaliza Traga, 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 traga Dishavato Traga, 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 traga Dishavato Dino será matamakale Onani amarela Tchau, tchau, tchau E aí família? Diretamente da França Monsos irmãos Quem tá na verdade vai barulhar Acorda tudo doido Salve 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 Muita salva de palmas Aquela salva de palmas monstra Tá fraco Tá fraco E aí E agora pra finalizar Pra finalizar Enquanto o Manu desmonta pra gente desligar Vamo tocar o hino da Odub Esse é o hino da Odub É ano, 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 ano.